Já foi? Caralho, ainda tá carregando o time, moleque, ainda tá carregando E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sumas E hoje com mais vídeo de Cavalteiro Mobile aqui no canal E hoje vamos estar conferindo algumas novidades chegaram aqui no game E é claro, também jogar uma partidinha Claro, já desce aí embaixo, clica no motor vermelho se não for inscrito Pois todos os dias tem conteúdo novo, não só de Codio Mobile Porém diversos outros jogos aí do nosso queridíssimo Mudo Mobile Bom, Sumas aqui no jogo, velho, de evento, não veio nada de novo Pode ver aqui, ó Todos esses eventos aqui já estão aqui Imagino que os eventos em si vão vir aí na nova temporada Que se vocês não sabem, infelizmente vai ser adiada Felizmente, né, porque é por uma causa nobre Então eu imagino que eles fizeram certo Porém, cara, pode ficar tranquilo que desse mês aqui não passe, eu imagino, beleza? Acho que lá pra semana que vem eu imagino que já vem aí a nova temporada Pra gente, porém, eles fizeram o certo Bom, o que eu quero mostrar aqui pra vocês realmente É antes mesmo, vamos tá abrindo esses baúzinhos aqui, velho Tô com dois baús aqui, vamos ver se ele ganha essa BK Que eu já ganhei, porém Demorou pra me ganhar, velho Opa HG40, bonita Show A SM10, que pra mim é mais bonita de todas, velho Outra SM10 E é claro, eu não ganhei aqui a BK Mano, eu ganhei uma BK pra vocês terem noção, velho Aqui na loja, vamos tá vindo aqui na loja No pacote, vocês vão ver aí Que veio essa nova skin Eu não lembro se já tinha, acho que imagino que já veio essa skin Que é o Javer Salazar Eu achei feia, sinceramente Porém, quem gosta de uma skin mais de exército Vai tá curtindo essa skin Opa Novo emote Eita, porra Emote garra Caramba, que bagulho estranho, velho Olha isso Caramba, mano Que negócio louco é esse, velho Esse daqui já tinha, né Já tinha HVK erupção Dois Olha isso, mano Os caras são muito ladrão Esse daqui é legal, velho Mas o que eu mais tô ansioso pra mostrar pra vocês É o pacote, ordem executiva E vocês vão ver quem votou Sim A SM10 Ouro Negro Velho, olha essa skin aqui, mano Sem dúvidas É a skin mais bonita que já veio no jogo Mano Olha isso, cara Olha essa skin Se fosse em outra arma ainda Se fosse em uma Em uma KN Mano Eu não perderia tempo, já comprava Mas como é SM10 Eu não uso, então Não vou gastar dinheiro com isso, né, mano E outra que também é 1400 CP, velho Olha a pistolinha, velho Olha essa pistolinha aqui, mano Fala pra mim que não é a melhor skin Que já veio no jogo A moldura também Simples E mais 40 mil Caralho Mano, mas É muito bonito, galera Sem dúvidas Uma das melhores skins Que já veio aí no COD Velho Vamos confessar O que é esse daqui, mano Vamos ver aqui a historinha Ah não Esse daqui já tinha, né Eu acho que a última Eu não cheguei a mostrar pra vocês, hein Vamos ver É que eu não leio inglês, mano Então O cara matou ele Pegou o cartão Invadiu a base E achou alguém lá dentro Pronto Já resumi pra vocês aqui Mas, mano Sem relações Eu quero estar testando esse mod aqui com vocês Que é o jogo de armas Batalha em equipe Eu nunca joguei esse mod aqui, velho Em equipe em si É a primeira vez que eu vou estar jogando aqui com vocês, beleza? Então, assim que tiver lá dentro Eu volto com vocês Batalha em equipe, velho Vambora Já matamos um ali Eita Ixi, o cara falando aqui, mano Eu esqueci de montar o jogo Já foi Acordate agora O barame aqui Hum, eu não vi aquele cara Aquele cara lá em cima, mano Safado Mataram Boa, time Caralho, velho Bora Cara, tô ganhando, mano Vem não Toma com a Type Nossa A Type é muito rápida A Type é muito rápida Eu não lembrava que ela era assim, não Bora, time Ai Me salvaram Já foi S36 Vem não Tamo com a 12 agora Essa aqui é ruim Vem não também Bora, time Sniper Bem na hora que o cara vende 12 inimigos É muito azar Embora que ela não tá ganhando muito longe, não Tá praticamente espatado Ah, mano Agora que eu ia acertar o time O tiro no cara Ele me matou Toma Ou tilau Pior snap que tem Pelo menos só acertei o tiro no cara Já contou Já foi Caralho, ainda tá carregando o time, moleque Ainda tá carregando Tem cara aqui, hein Faquinha Vambora Bora, time Deixa comigo, deixa comigo Ganhamos, ganhamos GG Eu nunca erro uma faquinha Bora, 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 bora Poxa, cara Ali Foda-se, vou usar o carrinho Foda-se Ganhamos 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 Ganhamos, moleque Vem não, mano Vem não Caralho, velho Esse modo aqui é muito insano, mano O meu carrinho passou reto, velho Caciga O meu carrinho nem foi onde eu queria Toma Caralho Mas é isso, velho Essas foram as novidades Não chegou muitas novidades Novidades e verdade vai vir aí na próxima temporada Que infelizmente Felizmente Como eu disse no começo do vídeo É uma boa causa Mas não vai vir mais no dia 17 Então acho que vai vir lá pro dia 10 Dia 12 aí Desse mês ainda Pode ficar tranquilo Que eu imagino que não passe desse mês Mas é isso, velho O vídeo vai ficar por aqui Se curtir o desse likezão Se não for inscrito Se inscreve E é isso Falou Fui Tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo